Fala aí galera, beleza? Mais uma vez. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós estamos trazendo, lá embaixo na plaquinha preta, hoje a gente está trazendo o mapa RJ. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, olha só. Eu estou com uma viagem aqui de Madureira, que nós vamos para Petrópolis. Tem uma apresentação no colégio e vamos levar uma turma lá para o colégio de Petrópolis. Essa rapaziada vai fazer uma apresentação lá para amenizar um pouquinho aí a dor das vítimas lá da tragédia que aconteceu em Petrópolis. Além de estar levando aí algumas doações e nós vamos para Petrópolis aí, alugaram a nossa firma, a nossa empresa aí, alugaram o ônibus. E a gente só pode ceder esse ônibus aí, então vamos lá para Petrópolis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu apertar aqui o meu... De bola... Deixa eu apertar aqui o meu... Não estou apertando aqui o lugar errado, não estou vendo. Que é isso... A gente está saindo aqui de Madureira, estamos indo para Petrópolis. Bora lá? Vamos brincar um pouquinho, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do site do MEP RJ, se você é do Rio de Janeiro aí e quer brincar aí no... Ó, o pessoalzinho já está ali, ó... Está tudo certinho... Esses ônibus aí já vem com... Né? Show de bola... Show de bola... Vamos lá? A interação ali, o botãozinho, viu? Virou... Show de bola... Show de bola... Show de bola... Vamos pegar a estrada aí... Vamos pegar a estrada aí... O caminho ali... Vamos pegar o carro... Vamos lá! Vamos pegar o carro... Vamos pegar o carro... Vamos pegar o carro! São 121 km É um mapa gostosinho de brincar Como é que está? Ah, estou com um retrovisor pequenininho Show de bola Vamos olhar para lá de fora O nosso busão Aí, show de bola Passou um camaro ali em Madureira Show ônibus, muito bonitão, né? Nota dentro aí, Miguel Tem buzinho ou não? Gostosinho de brincar, leve Gostosinho de brincar Gostosinho de brincar Gostoso, gostoso Eu tenho, eu tenho Eu tenho o busão aqui do Do modo shopping Pô, dá pra fazer uma viagem legal aí Nesse mapa aí Gostosinho de brincar Gostosinho de brincar Muito bom, gostoso, muito leve Gostosinho de brincar Gostosinho de brincar Vou pegar um retorno aqui na frente Gostosinho de brincar Gostosinho de brincar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Errei, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois ainda trabalhei mais um pouco de tempo lá na Guadalupe, bom sucesso, né? Que é a 908. Depois eu voltei, mas saí da empresa lá e voltei aqui pra minha cidade. Pera aí, posso errar aqui não. É aqui, ó. Até aqui tá certo, ó. Ó. Ah, esse... Esses cones aqui que me quebraram, ó. Deixa a vida, hein? Aí, retorno. Ó. Cadê onde eu tô? Eu tô aqui, ó. Poxa vida, hein, rapaz. Tá vendo? Tem um retorno aqui, ó. Tem algum problema por aqui. Eu tinha que pegar direto aqui, ó. Eu tinha que pegar direto aqui, ó. A gente acompanha a avaliação do IPCA e com as duas indicadoras que vieram com a minha tela. A primeira delas foi a pandemia de jovem com o robô, jovem com o pé. E a mãe de cadeira, cadeira, produção. A IPCA, a gente lenta, três, quatro, quatro, sete. Só a filha voltou com a trajetória social durante toda a pandemia. E aí, sem vacinas, a formação, formalidade. É. Tranquilo. Ó lá. Não vou deixar eu passar aqui, não. Tá tranquilo. Ó. 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 Beleza. Ó. Opa. Então... Já acalmei o caminhão. Ó. 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 Olha o cheiro aí, pô. Tem um poste aqui, não tem? Tá longe. Show de bola. É que eu ia imaginar que tava prancado lá, né? Não tinha como imaginar, né? Bom, daqui, pra você reparar, o sinal, ele fica bastante aberto. Olha lá, tá aberto, vamos ver se vai puxar. Fechou. Show de bola os ônibus, maneiro. Show de bola. Vamos lá. Um lugarzinho para ter camara, hein? A escala de quilômetros dele está, assim, bem original, né? Porque, pô, já rodei pra caramba, 119 quilômetros, eu rodei 6 quilômetros de pedra, tá? Tá real, né? Provavelmente tá real, a escala real. Eu acho que não tem uma escala de quilômetros lá pra você melhorar o tempo, né? Eu tive que pegar um retorno aqui, eu não entendo, ó, tá? Eu não tava vendo retorno aqui. Eu não vou ver se vai tá fechado. Eu não vou ver se vai tá fechado. É uma ruazinha que te deu acesso ali, ó. Ó, show, né? Ó. Boa, né? O som do ônibus não deve ser assim não, é a primeira vez que eu fiz alguém nesse mar do ônibus Sim Show de bola, gostei, parabéns Queria eu poder fazer o que você faz, parabéns Parabéns ao criador Trazendo aí o meu apoio Que show Que nóis Laca Petró Ficou 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 Oh, se é te acolá, o que é que é? A gente está já abrindo a ver ele, na verdade já. Esse é o mapa Rio de Janeiro 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 Esse 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 mapa Rio de Janeiro O mapa Rio de Janeiro Esse mapa Rio de Janeiro E aí, cara. Eu peguei o que foi a minha vermelha, o que é isso que eu dei? Isso eu sei que é meio confuso. Pá, Vuna, não fala muito, né? RJ, sei lá o quê. Ela tá certa, é a linha vermelha. É que vai pegar a Dutra. Não. Fica meio confuso, né? É... BR-101. A BR-116, ela é pra cá, isso eu sei. Por causa da Dutra, que vai pra Japeri. Certo? Então tá aqui a Nova Iguaçu. Essa é a Dutra. É... É... 493... 493... 493 é o arco? Não sei, deixe aí nos comentários aí. O arco metropolitano é a 493. Saracuruna aqui, ó, tá vendo? Ó, a 493. Ai, ai... Então, essa aqui... Eu tô aqui, tá vendo? Eu vou pegar a 040 aonde? Eu tô na linha vermelha. Eu não tô na linha vermelha, não é linha vermelha, pô. Vila do João... Linha... É, não é. Vila do João é aqui, indo pra Barra, indo pra esses quantos aqui, ó. Do que de Caxias... É, ficou meio confuso aqui, mas tá tranquilo. Vou pegar a 040 ali na frente. Vila do João é aqui, a gente pega a 040 aí na frente. Vila do João é aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o preço do diesel o custo de gasolina o preço do diesel 52 centavos podia arrumar isso aí meu amigão de arrumar porque o preço do diesel é isso não mas show de bola um abastecer ó gasto pouco 94 litros 49 reais beleza é isso aí rapaziada vamos ficando por aqui a viagem é muito longa esse é o mapa rio de janeiro e trazendo aí é dando uma moral aí para desenvolvedor do do mapa aí apoiando o projeto aí valeu rapaziada é a próxima aí e aí e aí